A Lanço Geral está de volta e pra deixar você com mais fome nessa hora, assim como eu estou, a repórter Fran Azevedo e o repórter cinematográfico Nilson Machado foram até uma pizzaria pra saber como é que funciona o processo dentro de uma pizzaria. Da montagem até a entrega quentinha na porta da sua casa. E mais, será que o pessoal que trabalha lá ainda gosta de comer pizza? É uma pergunta que eu sempre me faço também. E quem trabalha com pizza, será que come pizza ou já enjoou de tanto comer? Confere a reportagem. Ela é quase uma paixão nacional. É difícil encontrar quem não goste de uma pizza quentinha, recém saída do forno. Nascida na Itália, a receita se reinventou e ganhou milhares de sabores no Brasil, inclusive doces. Nesta pizzaria em Curitiba, por noite, são feitas quase 300 pizzas. Emerson atua há 20 anos na área e garante que ainda não enjoou do prato. Não enjoei, eu como pizza todos os dias. Por 20 anos? Por 20 anos, aham. Qual que é o teu sabor preferido? Com a marguerita ali, fica muito bom. E são justamente os sabores tradicionais que os clientes mais pedem. Calabresa, quatro queijos, marguerita, napolitana, essas a gente vende bastante. O Brasil é o segundo país do mundo que mais consome pizza. E nós não perdemos para a Itália não a criadora do prato, mas sim para os Estados Unidos. De acordo com uma pesquisa da Associação das Pizzarias Unidas do Brasil, o nosso país tem cerca de 112 mil estabelecimentos que produzem por dia quase um milhão de pizzas. Tudo é preparado rapidamente para que a pizza chegue o mais breve possível na mesa do consumidor. Em torno de meia hora, quando o nosso fluxo ali está em uma média baixa. Quando às vezes acontece um feriado, alguma coisa, é 40, 50 minutos. E para garantir esse tempo é que entram em cena os motoboys. O Will trabalha há 12 anos como entregador e tem estratégias para que a pizza não chegue bagunçada. A gente trata como se fosse para a gente, com o máximo de carinho e cautela, que é alimento de todo mundo, e conforme as normas da pizzaria também. E você, já escolheu a sua pizza preferida? E para comemorar o dia da pizza, nós vamos receber aqui no estúdio o Daniel Rodrigues, de uma das redes de pizzarias que você já conhece, né, parceira nossa aqui. Olha, e você mande uma mensagem para a gente contando o seu sabor favorito de pizza. Daniel, boa tarde para você. Tranquilo? Tudo bem, tranquilo. Eu já vou adiantar aqui que o meu predileto é esse aqui, ó. Esse aqui é o três queijos ou é o quatro queijos? Quatro queijos. Quatro queijos. Eu gosto desse. Gosto quando tem cinco queijos. Às vezes o pessoal inventa, né? Vocês têm, inclusive, no cardápio, uma pizza com mais opção de queijo numa faixinha só, né? A gente tem até de sete queijos. Até de sete queijos. Essa eu não conheço. Olha, essa eu vou pedir. É a minha predileta. Eu adoro. E essa tem que comer quentinha, né? Com queijo assim, como está. Se a gente pegar no detalhe aqui, derretendo. E esses são os três sabores, acredito eu, que mais saem, Daniel, lá na pizzaria. Sim. Primeiramente, o que mais sai é calabresa, frango catupiry e quatro queijos. É nessa ordem. As pizzas que mais vendem são essas tradicionais. Calabresa, frango com catupiry e depois a quatro queijos. E me conta, dia da pizza hoje, como é que está a expectativa de vocês? Pode ser que aumente as vendas por ser uma segunda-feira, não é um dia tão tradicional de pizza, mas aí nós temos vários fatores, né? O clima de Curitiba esfriou, está chovendo, todo mundo tem fome todo dia e hoje é o dia da pizza. Vai vender? Com certeza, ô. Vamos vender bastante pizza hoje. Vamos estar preparados para atender todo mundo lá. Olha, eu já falei qual é a minha predileta, vou perguntar para a doutora Márcia agora. Doutora Márcia, que assim como eu, já faz alguns minutos, está sentindo esse cheirinho de pizza aqui no estúdio. Pois é, faz um tempinho que está aqui, é que você em casa não viu. A gente está aqui, né? Só segurando, porque está perto da hora do almoço, ninguém almoçou. A senhora tomou café hoje? A gente trabalha com fome, eu sempre digo isso. A senhora tomou café da manhã hoje? Tomei, também. Eu tomei só café, tá? Eu não comi nada, então está difícil. Um ovinho, uma frutinha, sempre bom. Desses três aqui, qual que é o seu predileto? Eu estou com a maioria. Ah, é gostoso, né? Calabresa é bom demais. E fora desses aqui, tem alguns especiais que não estão aqui. O que a senhora gosta de pedir, geralmente em casa, assim, fora os tradicionais, frango com catupiry? Não sei, eu sou meio tradicional. Gosto uma portuguesinha também, aquelas que tem bacon também, só coisa light. Até porque dizem, né? Até vou fazer essa pergunta para o Daniel, que o brasileiro é que incrementou a pizza. Lá na Itália, a pizza é um pouco mais simples do que a nossa aqui, né? Não tem tanta invenção de moda, por assim dizer. Aqui você tem pizza de tudo. Até vi pizza de cachorro quente há pouco tempo. Sim, sim, tem. Tem pizza de cachorro quente, tem pizza de nachos, tem de estrogonofe de carne, tem de mignon, picanha. O que você imaginar, a gente dá um jeito e faz uma pizza. E dessas pizzas especiais, qual é a que mais sai lá na pizzaria? A predileta. Olha a luz. E eu gosto de estrogonofe também. Fora quatro queijos, cinco queijos, sete queijos, eu gosto de estrogonofe. Acho que é uma que sai bastante também, né? Estrogonofe de carne sai muito, vende muito bem. Tem a de nachos também, que é uma que é campeã e venda também, muito boa. Tem as que vai com intis também, que é excelente. São umas pizzas mais nobres, que muito boas, vendem muito bem. Agora eu quero fazer uma pergunta pra esse pessoal que tá aqui do lado esquerdo, logo atrás da pizza. Vamos ver se a gente consegue enquadrar eles, que é o pessoal que trabalha com o Daniel. E uma das questões que a gente levantou era a seguinte, se quem trabalha com pizza, enjoa de pizza. Pode fazer um sinalzinho, enjoa de pizza ou não? Não enjoa. Não tem, gente, não tem como enjoar de pizza. Todo mundo gosta de pizza, até quem trabalha todo dia, né, doutora Márcia? Tem uma variedade muito grande. Você vai comer pizza, mas não obrigatoriamente é a mesma coisa, porque tem muitos sabores, né? Sim, bastante. Pois é, doutora Márcia, qual destas três pizzas, porque não tá aqui só pra bonito não, tá? Qual destas três pizzas a senhora gostaria de um pedaço? Queria com a calabresa mesmo. Calabresa. Daniel, Daniel, você que tem o jeitinho, as manhas. Vamos pegar no guardanapo, como... Tem um prato. Ah, tem prática. Tem, tem prática. A gente não vai sujar a roupinha. Não vai sujar a roupinha. Em casa pode. Se fosse no guardanapo, possivelmente eu ia derrubar a sapatia. Em casa pode. Em casa pode. Então, doutora Márcia, primeiramente a senhora vai comer esse pedaço. Obrigada. Então, agora a doutora Márcia vai comer esse pedaço, doutora. Vamos deixar a senhora na sua intimidade aqui, pra se alimentar. Daqui a pouquinho eu vou comer o meu pedaço de pizza, mas antes nós vamos falar de programação cultural. Pois é, a semana começou com programação cultural aqui na cidade. Isso porque...